Beleza, noite de TV com... Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Wener, hoje estou aqui na pré-estreia de DC Liga dos Super Pets E é claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês, bora lá? Vem comigo! Meu cachorro é demais E agora eu estou aqui com a Priscila Alcântara, que dublou o filme Oi Priscila, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou ótimo, Priscila, fala um pouquinho pra gente sobre a PB, que é a sua personagem A PB, ela é uma porquinha e ela é muito fã da Mulher Maravilha Ela tem toda uma devoção, é tipo a deusa dela Então a gente acompanha toda essa jornada de amor, como se fosse um fã e um ídolo mesmo E ela tem um olhar muito puro sobre a vida, ela é muito sonhadora Ela também enfrenta algumas questões de confiança e tal E que durante o filme ela vai se descobrindo e descobrindo o poder que ela tem dentro dela, né? E enfim, ela é a alma animada do grupo, a liga do grupo mesmo E fala um pouco pra gente sobre como foi a sua experiência, as suas dificuldades pra dublar Liga dos Super Pets Foi muito legal, eu já tinha tido uma experiência com dublagem há muitos anos atrás Mas eu sempre quis repetir a experiência, porque eu acho um universo mágico E aí quando surgiu a oportunidade eu fiquei muito feliz E não tive grandes dificuldades, porque a equipe toda era maravilhosa E eu acabei me relacionando muito com a personagem E aí isso deixou mais fácil também o processo todo Mas foi muito divertido e eu tô super ansiosa pra ver o resultado, porque eu não vi Então tô muito colgada Obrigado Priscila, parabéns! Obrigada! E agora eu tô aqui com o Victor Clay, que fez a produção sonora do filme Oi Victor, tudo bem? Tudo certo, tudo certo Felizão, velho! Primeira vez, primeira vez cantando uma música dublada num filme muito louco, velho! Tô felizão! E fala um pouquinho pra gente sobre esse processo de criação de algumas músicas do filme Cara, na verdade eu cantei uma música, né? A música é a parte mais emocionante do filme, né? Então eu tô muito feliz de fazer parte disso É a primeira vez que eu faço isso, como eu falei Foi muito desafiador É muito louco, eu sou fã pra caramba de filme, essa coisa fantasiosa, enfim E espero que venha mais oportunidade dessa, assim, cara É da hora poder ter sido convidado Esse lance de ter uma conexão do timbre, da voz, enfim, tudo, cara Tô muito bonito, tô muito feliz, assim Legal, obrigado, Victor! Tamo junto, valeu! Parabéns! Valeu, valeu, valeu! Vamos ajudar a pegar o seu dono lesado de volta Vê, se ativar escudo canino Escudo canino? E eu tô aqui agora com o Marco Luc que faz o chip Oi, Marco, tudo bem? E aí, beleza pura, beleza pura, tranquilão Marco, fala um pouquinho pra gente Você que tá a caráter do chip Como é que foi o processo de criação pro chip? Olha, a gente... Eu vi o bichinho, aí... A gente, junto com a diretora A gente foi experimentando uns timbres, umas vozes Ver o que encaixava mais E a gente chegou num consenso legal, assim Da voz, do tipo dele, né? É um processo muito gostoso de você fazer A construção da voz Fala um pouquinho sobre a sua experiência em estar dublando o chip Que é um esquilo, ele é super animado, super elétrico Cara, é muito legal A gente transpira até dentro do estúdio Porque como é voz, mas não é só voz, entendeu? A gente acaba fazendo o corpo Então se ele tá correndo A gente fica meio... Ah, correndo Então é... É quase uma academia Dublar Obrigado, Marco Parabéns pelo seu trabalho Valeu, imagina Valeu Vem Superman Eu sou a Lulu Ajoelhe-se diante de mim Seu... É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Essa foi a pré-estreia de DC Liga dos Superpets Vale muito a pena conferir Os melhores cinemas do Brasil Então, só vem Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Dá o like no vídeo E tchau Vem E tchau